Salve galera, beleza? Raul Kimi e Alias estamos aqui para mais um capítulo da nossa nova série ScotiDirty. Galera, para quem não viu o primeiro capítulo, está lá no canal da Gabi, que a gente vai fazer agora um mesclado aí. Tipo, um capítulo, um capítulo, um capítulo, um capítulo e por aí em diante. Então beleza galera, hoje é um capítulo que a gente parou, começando aqui a montar um acampamentinho aqui para a gente. Fechamos um pouquinho de água, então bora lá tentar fazer algumas coisinhas aqui. Algum plano aí? Eu acho que a gente tem que pelo menos fazer um quadradinho, Raul. Eu acho que vou fazer um arco. Vou fazer um quadradinho aqui então, o que tu acha? Pode ser. Só para a gente ter um lugar para pôr uma fogueirinha. E ter abrigo também, é. Tem um pouco de couro, já que eu sei que a gente vai precisar de bastante, né? Um raptor ali. E também fazer bolhadeira que a gente consegue começar a matar esses raptors. O que eu estou fazendo é o seguinte, Raul. Pelo menos um abrigo para a gente ficar agora. Para, tipo, dar uma tempestade, que tem onde se esconder. Nossa, o Morillatops tem um negocinho verde nas costas. Nossa, o que é o barulho do pássaro. Um parasauro aqui, quem você é, parasauro? 30, vai ser você. Isso. Agora, calma aí, tem três flechas só. Não dá muito certo não, nunca vou matar um parasauro com três flechas. Fibra e flint, eu preciso. Cara, aqui é sofrido, hein? É, eu estou falando. Rapinha é sofrido. Só calor, 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 calor. Beleza. Agora temos flechas. Só craftar, né? Para conseguir aqui atacar o parasauro. Beleza, então. Bora tentar pegar o parasauro aqui. Até não dá nem poupar peso no começo, que a gente tem que poupar a fortitude. Se não, não aguenta, cara. Nossa. Iago morreu. E aí, o Tiago está indo. Espera para essa... Uma puta. E aí, Tiago? Oi? Ó, a tempestade vinha. Nossa, tempestade elétrica. Ah, mas isso aí é de boa até hoje. Peguei um courinho aqui. Ó, já peguei bastante carne também. Beleza. Nossa, galera. Olha isso aqui. Deus. Não dá para enxergar mais nada. O que está acontecendo ali? Ai, Raptor! Meu Deus, um Raptor. Segura ele aí, segura ele. Ah, está ele, Raul. Eu estou pesado. Eu estou de fibra e palha para fazer pulhadeira. Ah, eu consigo matar ele. Porque no meu inventário gostaram. Usaram a tona. Mais fibra, mais fibra. Não podem colocar uma na tona. Eita. Está mais peso que... Nossa, agora o peso está começando a... A via tona. Vou jogar essas lanças fora aqui. Está pesando muito. Vem, Raptor. Vem, Raptor. Ah, ah. Pensando o quê? Que você vinha aqui invadir um acampamento? Ia sair ileso, assim. Tá bom. Matamos o nosso Raptor. Achou que ia ser fácil assim. Ah, tem a bolsinha aqui que ele deixou para a gente. Nada. Onde é Barry? O que o Raptor está levando o Barry? Tem porta nessa casa? Eu tenho. Só um gama aqui que nós não vamos enxergar nada com essa tempestade. Beleza, vamos fazer então um... Um baúzinho. Eu estou perdida. Que eu guarda volumes. Bem em direção a um bilhão vermelho. Eita, Gabi. Você consegue fazer uma cama para você? Vale madeira só. Eu acho que tem cama. Só tem aqui da onde... Então, aí com duas camas, né? Você consegue... Tem duas camas. Caraca. É que eu usei uma. E outra? Não sei. Eu tentei clicar, não foi? Ué? Acho que talvez eu tenha colocado a parede em cima. Eita, Gabi, viu? Dá 30 fibras. Já dá. Fiz mais uma caminha, só para garantir. Ah, beleza. Para cá, não. Ah, mas para essa tempestade não dá calor nem nada, né? É assustadora. Ela se desmonta, o ativador? Ela não deixa... É, o turret não funciona, essas coisas. Hum. Não funciona. Beleza. Deixa uns recursoszinhos aqui. Bastante berry. Vou comer isso aqui. Monarco berry. Olha, dá para fazer uma carninha aqui já, hein, galera? Só de um pouquinho de pedra. O meu inventário tinha muita, Raul. Oi? O meu inventário tinha muita carne. Eu estou com 40, 80 são. Agora, esse daqui é diferente. Tem que fazer uma fogueirinha aqui já. Vou misturar que isso aqui é só na... Naquele evoluçãozinha. Eu coloquei mais uma. Está aparecendo só duas. Vai. Quebra essa parede e vou fazer mais uma para trás. O que é isso? Será? Eu só vejo duas camas aqui. Não, realmente tem três. Ela ficou meio para dentro. Vou tentar em cooldown. Não, tem três. Uma foi usada, Raul. Ué. Sei lá, estava bem normalzinha a cama. Eu já tinha usado uma e eu não conseguia usar a outra. E eu já vi esses teleportados, mas nunca vi a camada. Agora apareceu de novo. Estão vendo esses crafts aqui dando bastante leve para a gente, galera. No começo, quem não entende muito de ar, galera. Só tem que construir. É, vai construir suas casinhas. Tudo que serve para bem legal. Beleza. Tá. Eu tenho bastante... Madeira ali na fogueira. Nossa, eu estou vendo esse negócio de pile aí, viu? Um raptor, eu comi tudo isso aí, viu? Calma aí, é só para a gente começar. Ah, sim, sim, sim. Mas é da agonia. Tipo, aquele raptor ali, se ele agra, eu já tinha comido a base inteira. Eita. Eita. Deixa eu ver se eu consigo fazer algumas fundações aí de pedra. De pedra não, de madeira. Só na cama, pelo menos. E aqui... Fim de fibra. Dá bastante level também, galera. Fundação de madeira no comecinho. Madeira. Fiz uma. Aí lascou aqui, não deixa construir mais. Como assim? Para frente, não dá? Não. O que que fala? A possível construir estruturando aqui. Eita. Isso aqui é por causa do bôster? Tem tanto range assim? Ou tem alguma coisa por aqui, né? Deve ter uma nota, alguma coisa assim? Não? Sei lá, vai ficar uma casa muito feia. Mas é só para começar, galera. Não se assusta. Meu Deus. Vamos ver se tem água, né? Vou botar uma aqui, ó. O que vocês estão pegando aí? Não, só substitui onde está a cama e onde está o... Me dá o material aí, que daí eu vou construir minhas coisas. Basta aqui na... Mas com bastante cor, né? E é isso. Vamos botar mais um pontinho fortitude, vai, que... Ai, eu estou colocando tudo. De dia está complicado. É que se botar tudo não tem peso para fazer nada, né? Tá, mas não tem isso aqui. Vamos mais um parasauro aqui. Está correndo o que? Escorpião? Pegar uma chuchinha já nele. Escorpião, toma uma bolhadeira, nem sei. Não sei. Toma. Ih, tem nível 100, meu Deus. Tá, Raul. Vem aqui, só ganha a chuchinha com ele também. Chuchinha do bom. Filho aqui. Pode ajudar, pode ajudar. Vou dar aquele... Já era. Matamos o escorpião, foi um chichinzão agora. Por aqui, ó. Nossa, o que tem que estar de longe. 100 de chichinzão. Uou. Tem um chichinzão. Só que tem um canguru bugadaço aqui. Nossa. Tomar no soco. Depois a gente pega o cogumelo. Por nessa. Que isso, velho? Está muito bugado. Nível 10 ainda. Se tivesse cogumelo por aqui, né? A gente pegava esse canguru. Pô, já ia formar uma... Não, ia formar nada, na verdade. Porque... Pelo menos eu carregar peso, né? Não tem nem sela. É, então. A sela é um monte de pelo e tal. Adoro um canguru, mas... Não é hoje. Então... Primeiro dia não, né? Não, não. Não agora. Deixa eu ver aqui... Vamos para trás do que? Um parasauro, alguma coisa assim? Passa o nível baixo, dá para derrubar no soco, hein? Nível 15. Quer tentar? Eu não sei o stamina. Desceu o soco nele? Mais um porrete, Raul. O torpor só dá um pouco menos de dano, mas o torpor é igual. Você quer fazer porrete? Também pode ser? Já fiz. Eita, cara. Porrete quebra rápido. Quebrou, já põe a mão. Só espera um pouquinho. Eu tenho que deixar as coisas no balão, porque eu não consigo andar. Clava, né? Nossa, olha que coisa horrível. O que você está fazendo aí? Ah, onde deu para construir. Cadê o porrete? Só um pouquinho de madeira. Agora, a saurinha já adianta a vida, né? Vou ter que fazer uma bolhadeira para pegar ele. Pai. Palha. Falta palha. Nossa, agora vencei. Eu vi madeira, né? Eu troupei madeira. Fiz três bolhadeiras. Tô tá. Só vim que a gente catar ele aqui. O Thiago, os umaram poder. É. O Thiago sumiu, né? É que eu não sei. Acho que o Thiago não quer morar com nós. Eu só... Tô construindo uma casinha também. São duas casas? É, porque eu não sei. É... Eu não sei se o Thiago vai querer morar com nós, porque a gente vai querer ir devagarinho. Talvez ele queira ir mais rápido no jogo, né? Vai. É ele que sabe. Porra de nele, porra de nele. Aí, já era, já era. Uhul. Acabei de eu droppar, mas ele flutou. Eita, meio eu droppei um pack de Sandy mesmo. Tô procurando que eu entro nessa jossa. Eu droppei mesmo, nem lembro mais. Deve ter sumido já. Tem um pouquinho aqui que pelo menos eu pego mais fibra, né? Acho que eu tô tentando mudar, viu? O quê? Frutinha. Botei, tá? Ah, sim. Só mais um pouquinho, só pra garantir. Rápido, nossa. 200% de porrada que a gente deu. Só que é nível baixo, mas só pra ajudar a gente, tá nem... Ah, meu, pra pegar umas frutinhas... É, nem tem importância e efetividade nessa hora, tá? Sem falar que depois a gente vai se mudar daqui, né, galera? A gente só tá aqui pra começar a lintadeira. Tem nem espaço pra construir aqui. Que a gente tem toque, né? Tipo, com esses bichos nível 15, ai, meu Deus, efetividade. E, tipo... Não tem nada a ver, né? Por causa de um nível, não muda quase nada do bicho. Bicho nível 15 não muda nada. Também, já fiz a cela dele, né? Eu acabei o nosso capô. 40% já. Então vai domar. Será que tem dessas coisinhas caras? Eu nem sei onde pega o... A seda. Eu lembro que tinha uns matinhos que pegava, né? Só que vai 50 cor também. Acabei com o meu cor. A seda pega nessas florzinhas roxas. Florzinha roxa? Seda tem ali um pouquinho. É pra quê? Pra depois a gente fazer uma tenda, né? Se vem algum bicho nessas coisinhas da tenda, ele fecha. Adianta? Nem sei, mas... Pra alguma coisa serve. Caraca, eu tenho fibra pra caramba isso aqui. Ah, minha seda. Quanto que eu preciso? 10. Isso aí. 50 cor agora, você tem? Tem corinho? Não. A seda deve estar chitinho, né? Lógico. Nossa, eu pei muito com os... É bom. Ok, escorpião foi de level alta, então ajuda bastante. Nossa, não tem nada, tipo... Sumiu todos os bichos aqui de perto. Esse paracer é bom estar aqui, porque se algum bicho vem atacar a gente, sei lá, um... Seja mais forte, não cai na bolhadeira. A gente joga em cima do paracer e ele mata. É 95, ó. Radioativo ainda. Não é brincadeira, né? Não fala assim que não vai achar... Ele é do evento, não é radioativo, não. Vem brinca. Vem nessa, né? Não é? Um parasaurinho. Aí! Tomamos um parasaurinho. Aí, ó. Acho que é isso aí, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Conseguimos aí uma casa, um parasaurinho bonitinho aqui, ó. Então é isso aí. Lembra de passar agora no canal da Gabi também. Amanhã já tem vídeo. E eu agradeço todo mundo que assistiu aí. Muito obrigado mesmo. Lembra de deixar o like, compartilhar, se inscrever no canal. E é isso aí. Valeu, falou. Fui! E... 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 Amém.